Quem tem membrana hiperretiniana pode operar catarata? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista, cirurgião de retina. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Retina Evitrio, que é o canal mais completo sobre retina do YouTube. Não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e também compartilhar este vídeo com pessoas que possam estar com alguma doença oftalmológica. No dia de hoje eu vou aproveitar o comentário de um seguidor para falar sobre essa questão que é muito comum. Tanto a catarata quanto a membrana hiperretiniana são duas doenças muito prevalentes. A catarata, como vocês sabem, é a opacidade do cristalino. Ou seja, o cristalino, que é a lente que nós temos dentro do olho, com o passar da idade ou às vezes por traumatismo, alguma inflamação, vai ficando opaco. E no momento em que a catarata está atrapalhando a visão do paciente, então é necessário fazer uma cirurgia. Já a membrana hiperretiniana é uma espécie de pelezinha que se forma sobre a mácula, na parte central da nossa retina, e também pode atrapalhar muito a visão. A membrana hiperretiniana, não tanto quanto a catarata, mas também é uma doença relativamente prevalente, e muitas vezes ela não chega a prejudicar muito a visão do paciente. Calcule-se que apenas 10% das pessoas que têm uma membrana hiperretiniana necessitem fazer a cirurgia de vitrectomia para remover a membrana. Mas a questão aqui é quando a pessoa tem os dois problemas, quando tem a catarata e a membrana hiperretiniana. Para situar vocês um pouco melhor, a catarata se desenvolve no cristalino, que é aqui na parte anterior do olho. E a membrana hiperretiniana está lá na retina, no fundo do olho, ou seja, são duas coisas relativamente separadas. A questão aqui é muito relativa de caso para caso. Em primeiro lugar, se a pessoa tem catarata e a catarata está muito avançada, ela tem indicação cirúrgica. O que nós vamos levar em consideração é o estado da membrana hiperretiniana. Porque como eu disse agora há pouco, cerca de 90% das membranas hiperretinianas não tem indicação cirúrgica. Então, por exemplo, se o paciente tiver uma catarata muito avançada e uma membrana hiperretiniana leve, apenas inicial, por exemplo, no estágio zero, que é o celofane macular e que não costuma atrapalhar a visão, esta pessoa terá sim uma indicação de cirurgia de catarata e pode fazer a cirurgia de catarata. É claro que é necessário acompanhar a membrana hiperretiniana e se por acaso a membrana vier a piorar, provavelmente vai ser indicada também uma cirurgia para a membrana hiperretiniana. Já nos casos onde a pessoa tem catarata e a membrana hiperretiniana também está avançada, é muito provável que a visão esteja ruim não apenas pela catarata, mas pelas duas coisas, pela catarata e pela membrana hiperretiniana. Então, neste tipo de situação, é indicado operar as duas coisas. Muito provavelmente vai ser feita uma cirurgia de facovitrectomia, onde nós realizamos a facoemulsificação para remover a catarata, implantamos a lente intraocular e também fazemos a vitrectomia com a membranectomia, que é a remoção da membrana hiperretiniana. Isto, então, é uma cirurgia um pouco mais delicada, um pouco mais trabalhosa, mas se a membrana hiperretiniana for bem avançada, não adianta só operar a catarata, porque isto não vai trazer um grande benefício para o paciente. E tem uma terceira possibilidade também, quando a catarata é apenas inicial e a membrana é bastante avançada, então o que está indicado, na verdade, é a cirurgia da membrana hiperretiniana. Mas quando o paciente vai precisar fazer a vitrectomia e já tem uma catarata, mesmo que seja uma catarata inicial, é muito possível que o médico vai indicar já a facovitrectomia para resolver os dois problemas. E isto por dois motivos. Porque quando nós temos um pouco de catarata e precisamos mexer lá na mácula, que é uma região muito delicada, a catarata atrapalha a nossa visualização do fundo do olho. Então nós vamos remover a catarata para poder fazer uma cirurgia mais adequada. E também, porque talvez vocês já saibam, se já viram outros vídeos nossos, a cirurgia da vitrectomia pode acelerar a formação da catarata. Então se a pessoa já tem o início, é muito provável que após a realização da vitrectomia vá haver uma aceleração da catarata e algum tempo depois já vai ser necessário fazer esta cirurgia. Então neste tipo de situação, quando a catarata é inicial e existe uma membrana avançada, é mais provável que seja optada pela facovitrectomia, ou seja, também fazer as duas cirurgias de forma combinada. Mas é claro que isto não é uma regra, depende muito da preferência do cirurgião e do paciente. Porque em alguns casos até pode ser operada a catarata e duas semanas depois, por exemplo, a membrana epiretiniana. Depende da preferência de cada um. Se você tiver mais alguma dúvida sobre este assunto, aproveite para deixar um comentário. Não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e até o próximo vídeo aqui no canal Retina e Vitrio.